Novas informações sobre o jogo Demon Slayer The Hinokami Chronicles. Primeiro trailer do filme original do estúdio Madhouse, Goodbye Donglis. Data de estreia para a segunda temporada de Goku Shifudo, Tatsu Immortal. E muito mais! Está começando o CR News! Viagem no Tempo é um dos enredos mais emocionantes no mundo do entretenimento. E é claro que a gente tem grandes séries de anime com personagens que viajam no tempo também. Seja para um estudante de colegial ou um adulto, há muitos meios pelos quais os animes usam a viagem no tempo. Independentemente se é uma série de ficção científica ou um thriller psicológico, a fórmula na qual o personagem pode viajar no tempo pode ser explorada de muitas maneiras. Através da morte, caindo em um buraco ou até mesmo colocando bananas no micro-ondas. E pensando nisso, a nossa equipe de redação preparou uma lista com ótimos animes que tratam de viagens no tempo. A gente vai citar alguns aqui, mas tem mais lá na lista, tá? Começando com um island, onde a gente acompanha Setsuna Sansekai, um viajante do tempo que foi levado para uma praia remota com uma memória limitada. Só que o jovem se lembra de uma coisa, ele precisa salvar uma certa garota. Sem ter para onde ir, ele é levado por uma jovem chamada Arine Ohara, que tem uma memória do garoto em uma outra versão. Enquanto a série lida com muitas ideias e histórias, a parte da viagem no tempo surge quando Setsuna usa uma máquina estranha para viajar para o futuro. Os 12 episódios da série estão disponíveis na Crunchyroll com legendas em português. Seguindo com Nobunaga Concherto, que é uma das diversas séries de anime do grande senhor feudal japonês, Oda Nobunaga. O diferencial dela é que acompanhamos Saburo, um estudante comum do ensino médio que é enviado de volta à Era Sengoku. E lá, ele conhece o atual Oda Nobunaga, que está sob imensa pressão devido à pressão política. Para a sorte de Oda, o jovem Saburo se parece muito com ele, e ele surge com um plano para que Saburo tome seu lugar como verdadeiro Oda Nobunaga. Equipado com um caderno que detalha sua vida, Saburo tenta unir o Japão, assim como o verdadeiro senhor da guerra. Os 10 episódios da série estão disponíveis com legenda em português na Crunchyroll. Enfim, deu pra notar que tem um monte de série legal, né? Você pode conferir a lista completa lá no site da Crunchyroll. O site oficial da adaptação em anime do mangá de comédia romântica A Couple of Cuckoos, de Miki Yoshikawa, revelou um novo vídeo promocional da série focado em Hirosegawa, outra personagem da série, que tem a voz de Nao Toyama, que dublou a Aruka em Rent a Girlfriend. Hirosegawa é uma colega de classe e rival de Nagi, o personagem principal. Suas notas são sempre as melhores da turma, ela é gentil, sociável, popular tanto com os garotos quanto com as garotas, mas ela tem uma mania feia, odeia perder com todas as suas forças. Os pais dela administram um santuário, e o hobby dela é colecionar goshuin, que são selos escarlates de templos ou santuários. Bem, a história da série é um pouco confusa, nessa parte eu vou até um pouquinho devagar. A história do mangá gira em torno do estudante super dedicado Nagi Umino, de 16 anos, que foi trocado no hospital logo após nascer. Um dia, enquanto estava a caminho de um jantar para conhecer os seus pais biológicos, ele acidentalmente conhece a ousada e honestíssima Erika Amano, que está determinada a fazer com que Nagi seja seu namorado falso, tendo em vista que ela deseja nunca se casar. Mas, ao chegar no restaurante e conhecer os pais biológicos, Nagi descobre que eles querem fazê-lo se casar com a filha trocada no hospital, criada por eles no lugar de Nagi, que é, por acaso, a própria Erika. Nossa, que rolo, né? Os protagonistas contarão com as vozes de Kaito Ishikawa, o Tobio Kageyama, de Haikyuu, e a Karikito, que interpreta a Nezuko em Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Foi anunciado pela Bushroad durante o evento online Bushroad TCG Strategy Presentation 2021 que o anime Kart Fight Vanguard Overdress ganhará uma terceira e também uma quarta temporada. Além disso, também foi divulgado um novo trailer para a segunda temporada do anime, que revela que ele estreia no dia 4 de outubro deste ano no Japão. O trabalho original de Kart Fight Vanguard Overdress é creditado para Bushroad e para Kira Itou. A produção executiva é de Takaki Kidani, fundador e diretor representativo da Bushroad. A direção do anime fica a cargo de Ken Mori, com design de personagens pelo grupo Clumpy, este repassado para animação por Hiroyuki Saita. Vale lembrar que a primeira temporada de Kart Fight Vanguard Overdress está disponível completa aqui na Crunchyroll. Falta pouco menos de um mês para o lançamento do jogo Demon Slayer Kimetsu no Yaiba da Hinokami Chronicles. E aproveitando que está pertinho assim do lançamento do jogo, a SEGA publicou um novo trailer mostrando mais um pouco do seu processo de desenvolvimento, destacando como foram criadas as animações dos Onis vistos na primeira temporada do anime e que alguns poderão ser jogáveis por meio de uma atualização gratuita. O game Demon Slayer Kimetsu no Yaiba da Hinokami Chronicles será lançado no dia 15 de outubro deste ano para Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X e S, Xbox One e Steam. A Cyber Connect 2, que trabalhou em Dragon Ball Z Kakarot e Naruto Ultimate Ninja Storm, é quem lidera o desenvolvimento do projeto. Ah, e vale lembrar, claro, que a primeira temporada de Demon Slayer está disponível na Crunchyroll com legendas em português. Após o anúncio oficial, feito em outubro do ano passado, foi finalmente divulgado o primeiro vídeo promocional para o filme de Tsurune, produzido pela Kyoto Animation. O diretor Takuya Yamamura retorna na direção do projeto, que está previsto para estrear em 2022. A história do anime Tsurune se passa quando Minato Narumiya entra no colégio Kazemai, e logo ele é convidado para participar do clube de Arqueria a pedido do orientador, o professor Tome, e seus colegas de infância, Seiya Takehaya e Ryohei Yamanuchi. Essa adaptação animada de Tsurune foi exibida no canal NHK entre outubro de 2018 e janeiro de 2019, contando com transmissão simultânea na Crunchyroll. Novas informações sobre o filme Goodbye, Don't Glees foram divulgadas no site oficial da obra, além de um novo trailer, novidades no elenco técnico e de voz. A direção e o roteiro de Goodbye, Don't Glees está por conta de Atsuko Ishizuka, de A Place Further Than The Universe. E o design de personagens é de Takahiro Yoshimatsu, de A Place Further Than The Universe e Hunter x Hunter. A distribuição do filme será feita pela Kadokawa. Você pode conferir todos os nomes já divulgados da equipe técnica e elenco de dubladores lá no site da Crunchyroll. O filme será o primeiro original da diretora Atsuko Ishizuka. Ela detalhou que a animação se passará na Islândia, comentando, inclusive, que depois de chegar da Antártida, em A Place Further Than The Universe, ela abriu um mapa e buscou pelo oposto extremo do mundo. Bem ao oeste da Eurásia está uma ilha que marca os locais mais distantes do Atlântico. A história do filme é focada em Roma e Toto, dois garotos que se conhecem quando Roma se muda do interior para Tóquio, apesar de não conseguir se acostumar com isso direito. Mas quando eles se conhecem, os dois se tornam uma dupla, auto-intitulando-se como Donglis. Eventualmente, Toto deveria se mudar para Tóquio para a escola, mas durante o verão de seus primeiros anos do ensino médio, eles conhecem Drop, uma nova adição para os Donglis. Drop convida os garotos para ver o mundo de cima. Quando os dois decidem seguir Drop, eles acabam se envolvendo em um incêndio florestal e são acusados pela situação. Para provar sua inocência, eles partem numa jornada até a Islândia em busca de provas. A Netflix anunciou oficialmente que a segunda temporada de Goku Shifudon Tatsu Immortal, também conhecido como The Way of the House Husband, adaptação e anime do mangá de comédia de Kousuki Ono, chegará na plataforma de streaming mundialmente no dia 7 de outubro deste ano. A primeira temporada, de 5 episódios, estreou no dia 8 de abril deste ano, sendo produzida pela J.C. Staff e dirigida por Tiaki Kohn. Nesta nova temporada, temos a chegada de dois novos personagens. Bob, o vizinho de apartamento de Tatsu, contará com a voz de Tomokazu Sugita, que faz o Gintoki Sakata em Gintama, enquanto Subaru Kimura, que faz Haruki Hayashida em Tokyo Revengers, será o responsável por fazer a voz de Golda, para o Tatsu. Além disso, a segunda temporada da série de curtas bônus em live action, intitulada Um Yakuza Genial Tatsu Immortal, estrelada por Kenji Rutsuda, o dublador do protagonista Tatsu, também fará a sua estreia na Netflix no mesmo dia, 7 de outubro. A sua primeira temporada está disponível na plataforma desde o dia 29 de agosto. O mangá de Kousuki Ono é publicado no Japão desde 2018, conta com 7 volumes encadernados até o momento, e ganhou o prêmio de melhor publicação de humor no Eisner Awards em 2020. Mais notícias dessa semana. Island in the Puddle, mangá atual do autor de Erased, termina no fim de setembro no Japão. Cada um dos volumes do mangá de One Piece já vendeu mais de 1 milhão de cópias físicas. Shadows House tem segunda temporada anunciada. Terceira temporada do anime de Welcome to Demon's Cool Iruma Kun é confirmada. Adaptação em anime de Fantasia Sangô é adiada por tempo indeterminado. Gigant, o mangá de Hiroya Oku, termina de ser publicado ainda esse mês no Japão. Netflix lista lançamento do anime de Jojo's Bizarre Adventure Part 6 Stone Ocean como mensal. Série de livros de fantasia histórica que Jingen Toshou tem anime anunciado. O CR News de hoje fica por aqui, mas você sempre pode ficar de olho nas novidades fresquinhas da indústria de animes na Crunchyroll Notícias. Faz uma visita lá no nosso site. É só clicar nessa rime fofinha que tá aparecendo na sua tela. Muito obrigada por assistir e até semana que vem. Tchau!